O Flamengo está próximo de negociar o volante Pires da Mota, e segundo informações do jornal O Dia, o clube encaminhou o empréstimo do jogador ao Gisler Berlin, da Turquia. Segundo a publicação, o acordo será assinado até dezembro de 2021 e seria um alívio para a folha salarial do rubro negro, uma vez que o paraguaio é a quarta opção do elenco, atrás de Gerson, William Arão e Thiago Maia. Este seria mais um atleta que foi campeão da Libertadores, deixando o elenco rubro negro. Recentemente, Rafinha se transferiu para o Olympiacos, da Grécia e Orlando Berrio foi para o mundo árabe. Pires da Mota chegou ao Flamengo em 2018 para ser um reserva imediato de Gustavo Coelhar, mas não conseguiu se firmar e cair nas graças da torcida. O atacante Pedro Rocha é mais uma baixa no Flamengo por lesão. O jogador realizou o exame no domingo, 6 de setembro, e constatou problema na coxa esquerda. Ele teve a lesão durante o jogo com o Fortaleza e precisou ser substituído. Deus sabe de todas as coisas. Vamos com tudo para essa recuperação. Obrigado por todas as mensagens de carinho, postou o jogador após a divulgação dos exames. Além de Pedro Rocha, o Flamengo não poderá contar com mais três jogadores. Os goleiros Diego Alves e César, e o lateral direito João Lucas.